Os niggas todos tão bem ofendidos Dizem que eu sou mano 3 fodido O web game tem me agradecido Mando vis pra onde não deviam ter saído Tomo decisões e vou ser comprimidos Se niggas só falta um vestido Rap game nós temos dormido Perguntando quem é o seu marido Tô sozinha em casa tipo Kevin Vou buscar os que me devem Niggas tão feira o topo ao contrário Com o pé da capuca que bebe Melhor rapper 2 anos consecutivos Eu dou motivo pra ter se inveja Mas trabalha, dizem que eu não sou bonito Só que esqueceram que não se canta com a cara Não me sigam, mano, a minha vida é cara Teste music tá no beat do Gaia Quando cuspa os manos sabem que é faia Falta muito pra tu ser da minha laia Grupo mais caro da Angola Esse dinheiro dos shows é só pra conviver Quando nós tamo num boda Subou da Cuiar nós gastamos o dobro do cachê Oh, no caminho dos meus sonhos Andeu Oh, puedo olhadas desses reiras Andeu Oh, niggas querem vir mandar-te Até tentam montar máticos Pensa bem, é melhor pausar E parece suíça Diz para ficarem quietos Estranches faz até os pulas gostarem de predas Estamos em todos os becos Só factos tipo huecos Os tais patricinhos fazem sons, tocam no gangster Vi contra os meus negros, causa arrependimento Como quando a tesão passa e lembras que acabaste dentro Yeah, yeah, yeah Ainda me lembro Arrula com três hosts, nem se catava em dezembro Enquanto estás atento aos defeitos dos meus whistens Eu tá no Jaguar sem matar nem virar juiz Chega e a tuas lixado, yeah Os cotas tão bem preocupados já Heira, sobrevives, vem viver Vem conhecer, é um moço de sete talheres Eu tô a esconder, adulto, queres aparecer Eu sou o tipo de negra que tu finges ser Vou, no caminho dos meus sonhos, entendeu? Tô, boi de olhadas desses leiras, entendeu? Vou, niggas querem vir mandados Até tentam montar mágios Pensa bem, é melhor pousar Autoridade tributária tipo AGT Deixo a situação precária, ABC Deixo o Rappers na primária, ABC Estrada do sucesso, tô no cupê Porque eu tô a romper, de A a Z Finto os mané, tipo o Soudembele Tamo no building, cês tão no Salema E nos querem na praça, que nem um showfé Mano vê Eu não tô em forma porque tô formado Tás formadado no teu curto prazo Não tô ocultado no vosso mercado Eu trago reforma sem estar reformado Dados, fatos, tá comprovado O povo já sabe, eu sou bato em privado Rui, mal preso e sempre mal educado Pusse o game de quatro, me vim de lado Vou, no caminho dos meus sonhos, entendeu? Vou, muito olhadas desses leiras, entendeu? Vou, niggas querem vir mandados Até tentam montar mágios Pensa bem, é melhor pousar 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 Pensa bem, é melhor pousar